Você fez o que nele, no Ítalo? O Ítalo eu fiz uns retratos que ele tem no peito. Ah, pra você que fez. A gente fez... Começou, eram umas três e pouca da manhã. E foi indo. E aí, tava cansado e acabou que não ficou muito legal. E aí, ficou de retocar, refazer depois, mas sempre... Ah, depois a gente faz, amigo. Então, a gente não terminou, não finalizou. Mas depois, tatuei as costas da Camilinha, da Renatinha, da Daninha. A gente tatuou todo mundo que tá na casa. Fez a turma toda lá. A turma toda, exatamente. E aí, a gente tá rabiscando todo mundo aí, né? A Camilinha você postou até, né? Uma que você fez na perna, não foi? A Camilinha a gente fez na perna, fez nas costas dela. Ela fez também o nome do Ítalo aqui no braço também. Fez uma homenagem pra ele. São amigos há muitos anos, né? Desde quando não eram nada, né? Sim, é. Quando eles eram bem novos e cresceram juntos aí, né? Hoje são fenômenos, né? A Camilinha também é um fenômeno na internet. É. Ela é forte demais, viu, aquela menina? Ela vai ser um fenômeno também quando ela tiver um pouco maior aí. Você não faz essas dancinhas igual eles? Então, eu já tentei fazer aí já, né? Não deu certo. Mas é aquela coisa, né? A pessoa nasce com aquilo ali, né? Sim. Você pode até tentar fazer. Eu tentava, eu já brinquei, fiz umas danças das músicas do Zé Felipe, né? Que é amigo meu aí. Eu sempre tentei ali, me esforcei, mas não é muito minha área, não. Mas o pessoal fala, ué, que tu faz uma dancinha, vai ser legal. Ah, eu sou ruim também, sabia? Você faz? Hã? Você dança? Não, dura demais. Já fiz aula tudo, esqueci tudo. É. Porque você não vai praticando. É, não. É aquela coisa, é a prática, né? Eu acho que é dom, igual cantar, né? É, também acho. E quanto mais a pessoa se propõe a fazer aquilo ali, ela vai fazer com mais facilidade, né? Então, como eu não faço muito, não tenho tempo. E aí